Olá, meus queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Episódios Diários. Tudo bom, Flávia? Tudo bem, Claudinho. Olá, meus queridos. A gente tá aqui sempre com muita alegria, viu, gente? E continuamos no nosso livro de respostas, que é uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, nos trazendo mais uma lição simples, direta, objetiva, mas que nos fala tanto, né, Flávia? Hoje, capítulo 15, aviso do tempo. O tempo endereça às criaturas o seguinte aviso em cada alvorecer. Certamente, Deus te concederá outros dias e outras oportunidades de trabalho, mas faze agora todo o bem que puderes, porque dia igual ao de hoje só terás uma vez. Nossa, que lindo, que lindo. Falar sobre o tempo é um tema de palestra, né, o tempo. Porque o tempo, se a gente for fazer uma análise, né, de tempo mesmo, há uns 30, 40 anos atrás, nós vivíamos só em pouco tempo, né, 30 anos. Nós vivíamos uma vida mais, assim, menos, com tão menos informação, vamos dizer assim, com menos informação. Nós tínhamos tecnologia, mas não a tecnologia que nós temos hoje. E aí muda o tempo. Hoje tudo é muito rápido, muito acelerado, né, e tempo é algo precioso no dia de hoje. Quando nós vivíamos, ou pessoas que vivem em lugares, em cidades mais interioranas, o tempo parece que é diferente, porque lá as pessoas têm uma forma de enxergar diferente. Eles trabalham, por exemplo, com a terra, então sabem que tudo tem um tempo. Demora, não é o mesmo tempo que nós temos aqui, que você tá com fome, você liga, aperta um botãozinho do celular e em 10, 15 minutos alguém traz alguma coisa pra você. Então, o tempo é diferente. E aí, qual é o convite, né, que o Emmanuel faz? Pra gente aproveitar o tempo. Cada tempo, cada hora, cada dia, cada minuto, é precioso pra nossa vida. Pra nós fazermos o bem. E o que que nós estamos fazendo com esse tempo? Né, esse tempo tão precioso. Isso, e ele é muito... Emmanuel, nesse livro, ele tá muito amoroso. Ele é amoroso. Mas nesse, ele tá muito amoroso. Porque ele fala, olha, eu sei que você pode agora não aproveitar, mas não vai faltar oportunidade de acontecer, de você poder aproveitar. Mas aproveita agora. Então, ele te dá essa oportunidade ainda. Você pode não aproveitar, mas mais tarde você vai aproveitar. Tudo bem. Mas se você puder aproveitar agora, aproveite agora. Então, é esse o convite pra fazer o bem. Sempre. Sempre. Vamos, como na lição anterior, vamos nos preencher desse bem, umas pequenas coisas, pra que a gente possa realmente expandi-lo. E aproveitar o nosso tempo, cada minuto dele, fazendo o bem. Com o pensamento elevado no bem. Isso tudo vai modificar a nossa psicosfera. A psicosfera, a nossa volta. A psicosfera do planeta, né? Que é essa energia que envolve o planeta. Então, façamos. Aproveitemos hoje, agora. Né? E vamos fazer o bem. Muito bem, muito bem. Eu lembro que em um programa passado, bem passado, a Flávia falou uma coisa muito importante que me marcou bastante. Pra ver, a gente aprende aqui direto. Que foi que, hoje em dia, a nossa maior riqueza é o tempo, né? Não é mais o dinheiro, não é o petróleo, é o tempo. Porque se nós pensarmos, né, meus amigos, qual é a valorização do tempo pra alguém que está com uma doença terminal? Qual é a valorização do tempo pra alguém que já tá lá com seus 90 anos de idade? Que ainda poderá ter alguns anos de vida, claro, mas certamente já não tem tantos mais anos de vida. Mas qual é a valorização do tempo pra uma criança? Pra um adolescente? Pra nós que estamos numa idade mais madura, ali mais ou menos no meio do que achamos que vamos viver, né? A gente também tem outro parâmetro pro tempo. Então, pensemos nisso. Vamos usar esse episódio de hoje, o convite de Emmanuel, pra pensar sobre essa relatividade do tempo. Quanto nós estamos valorizando o nosso momento de agora. Aquele velho jargão que desde que a gente nasceu a gente ouve, né? Passado é passado, futuro é futuro e presente tem esse nome por quê? Porque é um presente de Deus pra nós, como nos fala em Emmanuel. Pensemos nisso pra aproveitar melhor o nosso tempo agora. E é isso. E é isso. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto